Uma tempestade se aproximava e a toca dos coelhos, que era segura e aconchegante, agora se via ameaçada pelas águas furiosas do rio. Era uma situação que exigia coragem e sabedoria para ser superada. Os coelhos, preocupados com o iminente perigo, se reuniram em uma assembleia para discutir o que fazer. Entre eles, havia um coelho mais velho e experiente. Ele propôs que todos trabalhassem juntos para construir um abrigo temporário nas colinas próximas, onde estariam a salvo da inundação. Os coelhos seguiram o conselho do coelho mais experiente e começaram a construir o abrigo com rapidez e determinação. Com trabalho em equipe e cooperação, eles conseguiram finalizar o abrigo antes que a tempestade chegasse. Quando as águas do rio subiram, a toca dos coelhos foi inundada, mas eles estavam seguros e secos em seu novo abrigo nas colinas. A moral da história é que a sabedoria e a cooperação podem superar os desafios mais difíceis. Quando enfrentamos situações de perigo, é importante ouvir os conselhos daqueles que têm mais experiência e trabalhar juntos para encontrar soluções. A união faz a força e pode nos ajudar a superar qualquer tempestade que a vida nos apresente.